Hã? É sempre que eu vou gravar, chamam-me sempre, não percebo o que é isto. Bom, cá estamos de volta, não é? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje estou aqui para gravar um vídeo um pouco diferente, não é que não estão assim habituados a ver. Hoje estou aqui para gravar um daily vlog. Bom, antes que vocês comecem a dizer, ai Zara, o que é um daily vlog? O que é isso que vais fazer? Calma, não se assuste, não é nada perigoso. É sim, um daily vlog é quando nós gravamos um vlog do nosso dia todo. Daily vlog. E é isso, hoje eu vou gravar, depois de várias pessoas pedirem-me assim para eu gravar um daily vlog aqui das minhas férias, eu vou gravar finalmente um daily vlog do meu dia, de um dia meu de férias. Hoje nós vamos fazer várias coisinhas, por isso vai ficar um vlog muito bom. E é isso e vamos lá. Bom, antes, pronto, de começarmos assim, hoje é dia 13, hoje é sexta-feira 13, 13 de julho e que lindo. Os outros dias estou sentado sempre um calor e um sol infernal. Hoje está nublado e há frio, não é? Por que é que será? Eu não acredito assim nessas superstições, mas... E assim, hoje saem as notas do meu exame também, que é uma coisa maravilhosa, não é? Logo sexta-feira 13. Assim, eu estou tranquila, por isso. E é isso. Agora, neste momento, não sei que horas são, não faço a mínima ideia, mas eu já acordei, já vesti-me, eu vesti-me para ir à praia e afinal parece que não vamos à praia agora, porque está muito nublado, acho que estamos depois de almoço, mas agora eu vou tomar um pequeno almoço, o meu alicinho está a fazer panquecas, ela faz panquecas muito boas, e agora eu vou tomar um pequeno almoço e depois acho que vamos às compras, porque nós precisamos de comprar comida. E é isso, então fiquem connosco aqui para o nosso vlog. Fim a minha panqueca. Você faz vlog? Faz. Está ali, aqui a cozinhar de panquecas, diga-nos connosco como se sente por criar umas obras de arte tão lindas. Muito bem. Olhem lá que fofinha que ficou com a fitinha. Ai, é tão linda. Nós fizemos uma sondagem no Instagram, perguntar se ela disse devia ou não levar a fita, e ganhou a votação de leva. E está aqui com uma fitinha. Ai, que linda. Vamos aqui decostar as panquecas. Bye, Alice, alicinho. Estão muito boas. Não, mas assim, estão muito boas. Esta criança deu um dom para fazer panquecas. Só vamos lá falar-se por coisas sérias. Estou brincando. Então, é o seguinte. Deixem-me encostar a porta. Já está. Bom, é o seguinte. Como eu disse, nós agora já comemos, não é? Já acabei de comer. E agora, assim, nós vamos às compras. Vamos comprar coisas, não é? Comida normal. Claro que precisamos de ir para casa, não é? E depois, nós vamos aqui, vamos vir a almoçar e depois vamos à praia. Porque nós queríamos vir esta manhã, mas como eu disse, está muito inovado. E hoje à noite, nós vamos jantar fora, tá? Nós vamos jantar fora, onde é uma pizzaria. E, óbvio, que eu vou gravar aqui para o vlog, não é? Vou eu, vai a Alice, vai o João e vai o Gonçalo. Porque quem não sabe o Gonçalo, é o meu melhor amigo, o meu brother. Ele depois já vai aparecer aqui. E... Ah, já agora. Ele está solteiro e sigo no meu Tinder. Só vou dizer isso para o chutear mesmo. E como eu estava a dizer... Ah, quando nós vamos jantar fora, vocês sabem, não é? Que o meu cabelo é liso, natural. Mas eu gosto muito de fazer uma coisa, que é um truque que eu vou mostrar-vos. Que é para pôr o cabelo ondulado. Tipo, ficar com muitos caracóis. E é isso, eu vou fazer isso agora. Para depois, à hora do jantar, que vai ser mais ou menos à praia sete. Agora são dez horas, acho que já passa. Para depois, mais ou menos à praia sete, o cabelo estar ondulado. Porque é mais chique, não é? Para irmos no jantar, é bem mais chique. E é isso, por isso, quando nós vamos à praia, não vou poder dar o meu olho, não é? Que vai ser um sacrifício, assim, que eu vou fazer. Mas deixa, não faz mal. Mas eu vou levar a roupa lá mesmo e não estar lá a filmar muita d'água. Então é isso, vamos lá. Bom, eu vou explicar bem rápido como é que eu faço isso. Porque muita gente viu no Instagram e quis saber como é que eu fazia. É bem simples. Eu só pentei assim o meu cabelo, não é? Para ficar bem desempessado. Depois pego numa espuma. Nós temos que ter uma espuma bem forte. Tá? E temos... Calma. Agora sim. Temos que passar a espuma no cabelo. Tá? Por todo o cabelo. Eu estou aqui sentindo-me como se fosse uma super blogueira de moda. Temos que passar a espuma por todo o cabelo. Tá? Então lá já está. Este doque aqui eu prendi assim sozinha. Este lado também. Pronto. Agora já está o cabelo assim encher cadinho, não é? Nós vamos pegar num totó que eu não sei se o fio está aqui. Porque no totó nós fazemos um coque. Bem normal. Bom, na verdade a melhor altura para fazer isto é antes de ir dormir. Porque vai ficar mais tempo. Eu neste caso vais ficar mais ou menos 9 ou 8 horas. Se calhar não vai ficar bem como eu quero. Aquele efeito mesmo muito ondulado. Mas pronto. Tudo bem. E pronto. Agora eu vou ter de ficar assim até às 7. Quando formos sair para jantar. E é isso. Depois vocês veem como é que ficou. Mas talvez este vlog esteja a ficar um pouco igual. Talvez. Mas é só agora de manhã. Assim. Eu já estou pronta para irmos ao supermercado. Não é? Eu não vou dizer o nome para não fazer publicidade. Eu sei. Eu não queria andar de coque agora. Mas tem de ser. Para depois de mais logo ter o cabelo ondulado. Mas. Eu já estou pronta. Mas agora no final não vamos já. É. Por isso eu e Alice vamos jogar sim. Aquela paixão que vocês sabem que eu tenho pelos sims. Então. Bom. É isso. Nós agora vamos jogar sims. Nós fizemos ontem à noite umas sims bem bonitas. E nós agora vamos jogar. E eu vou mostrar tudo aqui para vocês. Por isso. Se vocês querem jogar sims connosco. Venham connosco. Encontra a criança. Onde se encontra a poise. Venham lá daí. Nananana. Estou a ouvir tudo. Olá pessoal. Ai mulher. Teu fato bem de novo. Tudo bem. Um corte na cabeça. Olha a sininho. Está aqui. Eu vou ligar o computador. Olá pessoal. Mulheres. Nós hoje vamos à pisaria. Vamos um jantar. Vamos um jantar. Ai mãe. Ai naturel. Só pela francês. Alice só pela francês. Só por Japão. Aqui eu e Alice. Então. Ontem vimos um filme que Alice já tinha visto. Uma revista. É tão bom. Não. Já está perdendo. Estou desarrumada. O filme chama-se Your Name. Que susto. O filme. Os filmes estão a carregar. E seu pônei chama-se? Não sei ainda. Kimi no Nawa. É isso. O filme é muito bom. É isto. Ai está periguita. É batom. Continua. O filme. Ai eu estou fofinha com esta fita. Fica tão linda. Está cheiros bem. Já liximos o filme ontem. É muito bom. Veja. Vejam o filme. Eu apanhei muitos nervos. Não é durante o filme. Mas são nervos bons. Alice foi mordida duas vezes. Durante o filme. Ainda é que eu tenho que tentar correr bem. Eu estou toda da mesma cor. A blusa. A cara. Pois é. E é isso. Nós não estamos a jogar simples. Vejam o filme também. Que é muito rico. Tem umas músicas muito ricas. Eu não vou dar spoiler. Porque qualquer spoiler que eu dê. Pode mudar a história toda. Está logo ali sim. Para quem não sabe. Está a fotografia. Porque ele é muito fofo. E está aqui a mostrar os meus trabalhos. Eu como uma encarregada de educação. Está. Ai meu amor. Estou tão orgulhosa da minha criança. Olhem só esta fotografia. Esta técnica. Que ela usou. Eu não vou dizer como é que é. Para vocês ficarem a pensar. Mas só vou dizer que isto não tem Photoshop nenhum. Pois não. Foi como foi tirada. Não tem nada aqui. Manipulação. É manipulação nenhuma. Olhem só. A Alice está aqui a passar-se. Ela vai pôr as suas práticas de querer mudar a casa aqui nos Sims. Nós compramos esta casa toda velha. Toda muito estranha. É que se põe aqui. É. E a Alice vai tratar. Ela vai transformar esta casa numa nova casa. Tananã. Tananã. Pessoal. Eu queria um gelado. Um gelado. Então pessoal. Nós viemos aqui a um café. E vamos lançar agora aqui no café. Que é isso. Tão boa. E a Alice é porque é o primeiro papel. O bolo gigante da amêndoa estava ali. O bolo gigante da amêndoa estava ali. Mostra. Pode? Pode. Cuidado. Pode ter um creme de peixe. É. É isso que eu disse. Tem um creme por dentro. Se calhar alguém acabou de deixar cair gelado em cima do telemóvel. E teve de ouvir limpar. E quer que todos os pais também. Que deve ter acontecido não é não? Ali sim. Estou a ver tudo. Isto é peixe. É muito? É. Eu nunca provei. Olha. Por que é que o Coco não é um mamífero se ele tem pele e dá leite? Porque é uma poeta. Deixa-me tocar. Por que? Vai se chamar a Zé Carla. Estamos aqui no super-vocado. Ah, o que é que costuma haver uns hambúrgueres tão bons? Gostaria. Em promoção, não é? Não está em promoção hoje. Atenção Lopes. Peça a sua comparícia junto à sua secção. Obrigada. Olha, quer fazer uma máscara? Vamos. Olha o som desta música latina. Noite de cachorros com Isa Aurelice e com o Carlos Martins. Não pode tirar a ferritista? Muito frustrada porque as minhas barritas desapareceram. Já não sei. Isto mudou tudo. Ah, estão aqui. Graças a Deus. Pensava que a minha vida tinha mudado a partir de agora. Afinal está tudo igual. Pensam que já viram tudo na vida? Vê uma choriça vegan. É uma choriça vegan sem carne. Olha atrás. Vai, bora. Isso para levar-te ao almocinho. A Alisa acabou de desaparecer, não sabendo onde é que ela está. Ai meu Deus, essa moça. Agora eu tenho que ir para a cor dela. A Alisa. Ai meu Deus. Entendei a prova à tua procura no Pinho Doce todo e afinal ela estava ali. Era uma choriça muito cara. Boa de ideias. Pessoal, eu já cheguei a casa. É verdade. Já vou. Estou a acabar o vlog. Acabar não, a gravar. Bom, eu já cheguei a casa, não é? A data das compras. Já passou, não é? Neste momento agora acho que são uma hora. Agora nós vamos almoçar. Eu não vou poder filmar o almoço porque o telemóvel está a carregar. Por isso, nós agora vamos almoçar. Vamos fazer cachorros vegan. Cachorros quentes vegan. Eu não vou poder filmar para isso. Desculpem. Mas nós vamos fazer depois mais para a frente uma noite só de cachorros. E aí eu filmo. E é isso. Agora eu vou comer e depois de comer nós vamos finalmente à praia, não é? Agora parece que o sol já está a tentar sair. E é isso. Mas eu não vou poder mergulhar por causa do cabelo. Mas deixa. É isso. Agora nós vamos almoçar. Trouxemos a GoPro para filmar. Como eu já tinha dito, eu não vou... Uma GoPro é muito pequena, porque você está mal a grande para despistar. Pois. Como eu disse, não vou mergulhar por causa que tenho que ter o cabelo bonito aquele. Quando fomos jantar fora... Vamos tirar uma fotografia com a minha câmera. Pois é. Vamos à pizzaria. Depois jantar fora. E vamos passear pelas lojas. Meninas da Califórnia. Meninas finas da Califórnia. Tem que ser finas. E agora nós já estamos a chegar à praia. E é isso. Finalmente vamos gravar um mini vlog aqui na praia. Mas não vai ser o único. Depois mais para a frente vamos gravar mais. Iniciar agora um ritual que nós fazemos desde que somos gente. Ai-ah! 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 Não sei se soube alguma coisa, mas sim. É este o nosso ritual de jogar as chinelas para a praia. Ai, minha Alice é tão fofa na praia! Por causa do seguinte. Os alícios, no geral, sofrem de uma coisa que é a birra da tarde. Ou seja, após o almoço eles entram num período de muito impertinência e implicância. E a não querem sair de casa, querem comer compulsivamente. E a Alice agora está nessa fase. Mas viemos à praia e por isso pode ser que lhe passe. Ou fique pior. Fique com birra, é isso? Pois, é isso. Mas acho que ver filmes ajuda. Pelo menos ontem ajudou. Ontem tinha de ver o filme. Olha, olha, vejo, vejo, vejo. E é isso. Acho que a mamãe está mesmo cheia. Eu prefiro que ela estivesse vazia. O Alicinho está na praia. Está na praia. O Alicinho. A maré está a encher. Já tivemos de mudar as coisas de lugar porque íamos ficando baixo de uma onda. É o Alicinho. O Alicinho. Estamos aqui na praia a filmar com a nossa GoPro. Pro, provavelmente vocês não vão estar a ouvir, só vão estar a ouvir o barulho do vento. Mas eu vou... É, e fejam... Mas eu vou pôr... Mas eu vou pôr... Pois. Eu vou pôr uma musiquinha bonita e não acertarmos bem. Lentando com Alicinho. Alicinho. As meninas de coque. Pois está. Mais suja. É normal. E é que a gente faz um enfato bem dos parceirinhos. Porque isto é... Olha, vejo. A Alic está a sentir-se frustrada porque comprou um enfato bem muito cavado. Ah, muito cavado. E agora não se sente bem com ele. Vamos para lidar com ele também. Vamos ir à praia. É o Titanic. Área. Pessoal, já saímos da praia. Estamos aqui na passadeira e o Alicinho parou para tirar uma fotografia. Uma câmera muito interessante que ela tem aqui. E é isso. Assim, eu já... Chegámos a casa, não é? Eu já dei banho e já estou com a minha roupinha vestida para o jantar, tá? Não dei para ver muito bem agora, mas depois vocês veem nas fotografias e já peço a Alicinho para filmar. E assim, já está bem quase à altura de soltar o meu cabelo. Por isso vocês vão ver como é que vai ficar. E agora eu vou só passar uma maquiagemzinha assim básica. Uma coisa bem normal. A Alicinho está a dar banho agora. E vou gravar aqui um pequeno Get Ready With Me aqui para vocês, tá? E é isso. Nos momentos, acho que são para aí seis e um quarto. Falta menos uma hora para combinarmos para irmos para jantar. Eu estou muito ansiosa. E aí Tchau, tchau Ai meu Deus, chegou agora o momento tão aguardado do cabelo Ok, um já saiu Ai mãe, pronto, é assim meninas Agora vamos assim andando por aí Estas calções estão sempre a ter torce Olha, é assim que fica Lá quando tiramos Agora temos que dar um jeitinho Então pessoal, nós já demos bem Já estamos despachadas Fui, fui ao cabeleireiro Assim, nós já estamos despachadas Só estamos à espera que o Gonçalves chegue Para depois irmos, apanharmos o João E finalmente irmos jantar, fora e passear E ver lojas e ver peluchas E é isso Eu que vou tirar fotografias Porque vocês sabem Menina do Instagram, não é? E é isso Agora são quase sete horas Estamos aqui à espera Estrela, Beyoncé da casa, chegou Gonçalo, Garcia Estou dando um zoom na tua cara Ah bem, é linda aqui Cadê a vez mais linda Cadê a vez mais linda? Cadê a vez mais linda Mulheres já está aqui O Gonçalo Gonçalo, estamos à espera É de quem mesmo? Mulherada Ai mulher, a loja dos peluches Ai que lindo Nós vamos jantar fora Uma pizza Para cá se agudando da fome É muito saudável Estamos numa dieta fitness Fitness Pizza Uma dieta de bolinhas Uma dieta de pizza Interescalada De uma dieta de bolinhas Bolinhas é o que? Ah, bolinhas bernice É uma alimentação variável Não é, eu vou falar com a trágena Aparecer ela desmandada Compronto Ligaram Obrigado É uma bruna Aaaaaah 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 Imagina o que está feliz Estamos já cheios Realmente esta rima faz as portas Incríveis É Está belo Com filhas Vamos comer suco Ai eu estou tão cheia Não é um bumerang Não é possível fazer só assim É bumerang cobre É Bumerang alto o suficiente O S9 já faz bumerang sozinho E a gente tem que sair Isso também É É É Pessoal já Acabamos de sairmos do restaurante O Gonçalo acabou de ter Um pequeno É normal Porque não está com a chamina É Olha o João aqui atrás O que tem a chamina É do 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 Nós agora vamos ver Se vamos às lojas Se vamos andar de carrinhos Babuínos Vamos ver Temos que ver os babuínos Porque podemos jogar uma traquinha Ai esse aí era a aparecer outra vez Vamos quatro Talvez Pois é Não sei Vamos fazer Vamos beber um café Ai Vamos beber um café E depois vamos Vamos jogar uma traquinha Vamos jogar uma traquinha Se vocês querem jogar uma traquinha Venham connosco Então pessoal Agora nós já estivemos aqui Num cafezinho Que lindo Já tenho os olhos Os preços do rimão Mas pronto Já estivemos aqui num cafezinho E agora vamos jogar Matraquinhos 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 Mas não sei o que se faz comigo Ai meu Deus Vamos observar uma Isaura À paisana Não é muita à paisana Mas pronto Pronto Já acabou Vamos filmar uma coisa melhor Já está Uma coisa melhor Olha a parkour Ai mãe Se mata É que a bola está a cair Não dá para jogar decentemente Aqui está a chave Não 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 Vê-me aquele gato Não 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 diga-me a guarda-redes É o Deus guarda-redes É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o Nós somos Meninas finas Da Califórnia E estamos aqui Passeando na rua das lojas Não é amiga Ah Parece Vamos É ali a loja fina Olha lá Chama-se Giras Somos nós Olha agora porta a cair na loja Não diga Está bem Está bem Pode ensinar-vos o menino Para quem é que será Acho que é antigo Acho que é Algonçal Estas beças dizem tudo Não é vez a velocidade Olha lá As beças Olha lá Então salve Nós compramos Pode ser vocês no secundário É Somos nós os dois Eu estou com cara de má É porque o nosso Nós estamos na metade de escola E precisamos de um porta-chaves E compremos isso Pois há uma desculpa Para o termo Vai para aí Gonçalo Parece O Gonçalo ainda agora já é deixando cair a coisa dos óculos A montra dos óculos O desequilibreio Foi a emoção do babuinho Foi a emoção do babuinho Normal Vamos aos carrinhos Vamos andar nos carrinhos cá aqui O Viegas Mas antes a Alice Quer experimentar um basteido Basteido Ah mãe Pronto Alice Não vai Perder-se por sempre Não vai voltar Estamos sozinhos Vamos embargunçar Vamos para a Itália Olha Right on camera Ninguém viu nada Right on camera É só um segredo nosso Educa É É só nosso Nós não vamos publicar isto também Eu vou pôr-nos aí Conchita Como é que ficaste tão grávida Quem é o pai Ou quem é o pai Eu digo-vos Prometerem guardar segredo É prometemos 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 Ai Ok Ok Ante ano Estava na sala E o gato panda chamou-me e disse Poxita És a gata da minha vida E agora vamos ter seis bebês gato Ai andámos tanto Andámos dez segundos Ai isto é tão giro Vamos para a frente Vamos para a Espanha Vamos para Nova York meu amor Agora vamos voltar a estacionar o carrinho Acabou Meu Deus Nós somos as crias passeadeiras Siga-me aquele bebê Nota ideia O Gonçalo está solteiro Já vendi O Gonçalo está solteiro Sigam-me Vês? Ai mãe Vamos colidir com a lagarta Não Com a lagarta Ai meu Deus Pronto Vamos fazer um drift Vamos fazer um drift Vamos fazer um driftinho Nós vamos jogar contra a lagarta Vamos fazer adeus Meu Deus Nhaaa Nhaaa Nhau 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 Nha Uuuu Nha Dois Vá Dois Carlos Sai Carlos Sai Carlos Sai Carlos Mão de não apareceram do vídeo Vês meu Deus Vês Vou ficar com herança Olha a pessoa Mão de não Ai mãe Mãe Mão de não Mão de não Ele está sempre a fazer isso Ai mulher Tem luzinhas Ai meu Deus Mete aí a mão Fica assim Estamos a certeza de pessoas! Tenho medo de buscar! Aqui não há carros! Aqui não há carros! Aqui não há carros! Pessoal, agora nós já... Estamos já aqui no fim. Gonçalo, vê! E o feira, Gonçalo? E o feira? Eu sou uma feira! Feira? Faded! Desmoronaste, falhaste! Desilusão! Desilusão! Desilusão o quê? Tinha criança! Desilusão! Fiquei desiludida agora! Ai meu Deus, veja lá bem! Tive de resistir agora os putos para andar aí! Então? Agora já devem ser para aí onze horas ou mais. Nós já andámos tendo uns grilos, numa sinfonia. Nós já andámos nos carrinhos, já estamos aqui agora num skatepark bem tranquilos. assim, já tínhamos a rir muito. E é isso, acho que estamos a chegar ao fim da noite. O que é que anda a falar moço? É, eu não vou ver. Estamos aqui de ressaca. A ressaca? Estamos aqui pós-jantar. É. Olha. Olha. O Gonçalo transformou-se num gato. A Cuxita está aqui. Olha a Cuxita. Olha ali Cuxita. Não quer saber. E é isso. Se gostaram do vlog deixe-lhe para o Seguistei. Se quiserem mais vlogs como este. Se quiserem mais vlogs como este. Se quiserem mais vlogs como este. Deixem aí nos comentários. E é isso.